Mais uma mensagem que, para mim, para escrever não foi fácil de saber o que Deus estava enviando para transmitir da situação em que está o mundo ao vivendo. Eu, quando tinha programa de rádio lá em Joinville, era uma das coisas que eu também que não entendia muito, os erros do ser humano que escreve coisa que não tem nada a ver com Deus, é quando você compra, e a gente comprava o jornal, a primeira coisa que abria a página era para ver o horóspico. O que é que diria, dizia ali para a gente ter um dia feliz? A mensagem, a mensagem que é tudo sagrado, tudo poder de Deus, eles não lêem. Se não quer mais se comprometer, natural que isso aqui, para eles é Deus no livre. Não, não quero nem saber disso aí. Mas por que que não quero mais saber disso? Quero me referir sobre os que dirige a igreja católica. Eu não sabendo quem era, eu disse, meu Deus, quem é essa pessoa que vai transmitir as palavras hoje? Custei achar essa pessoa. E é, na Bíblia, é um grande personagem, né? Só que eu pouco entendo. Quando vi que era São Judas Tadeu, então, eu perguntei para ele, São Judas Tadeu, bem pouco conheço, a não ser só pelo seu nome. O que diria a nós que vivemos num tempo tão difícil pela perca de fé e um povo sem mais respeito com Jesus sacramentado? A coisa, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Hoje, dia 7 de setembro de 2014, você vê que ainda continuam em parábolas certas mensagens, que é de onde vocês viram, o que faz a figura de uma pessoa no papel. Hoje, ele diz, o inquilino, quando não paga mais o seu devido contrato que fez pela morada, o seu dono tem todo o direito de retirar. E agora vocês vejam só. E é o que vai acontecer com essas pessoas que são mal agradecidos, que não há mais jeito de dar o máximo de respeito a Jesus sacramentado. Então, a limpeza será feita tão logo, pois o dono da casa não deixará um só dentro do que é seu. A ser varrido dentro da igreja e Pedro não. A igreja que foi deixada por Jesus a Pedro I não está sendo mais reconhecida como templo sagrado. O motivo disto tudo são os que vêm usando ela como uma fonte de comércio. Isto é muito sério. E eu, como sempre fui e sou defensor das coisas boas, me sinto envergonhado de ver uma casa que já foi há muitos anos um lugar de grande respeito e que hoje não se vê mais. O descontrole não foi como dizem eles que a igreja tem que acompanhar a evolução e não mais como vinha mantendo. Aí ele diz, o custo disto tudo ficou para o lado dos mais pobres que já não tem mais como virar, se virar. E ainda eles, os fornicários, têm coragem de pedir ajuda. Isto é desumano. A falta de respeito com as pessoas que já não sabem mais o que está falando a verdade. Mas tu, irmão Pedro II, vens mostrando para o pequeno rebanho que não se deixe convencer. Deve ficar como sempre foi. Porque aquele que vem procurando se salvar, todos vão ter que sumir desta terra onde vai ser varrida tão logo por o dono deste mundo já não suporta mais vendo um povo a maior parte deixando que o diabo seja o administrador. Tirando o direito de Jesus sacramentado. Mas tão logo tudo isso que vocês, irmãos em Cristo, estão vendo vai ser tudo consumado. perante as leis sagradas deixada pelos profetas escrito no livro sagrado que é a Bíblia. E agora este livro a palavra viva de Deus. São Judas Tadeus e Pedro II. É, a coisa não é como nós esperamos não, hein? Olha aqui essa última mensagem agora vem pesada, né? Vem pesada. E seja lá quem for dentro da igreja católica já aquela ou do sábado é passado a terra irá tremer e quem tiver lá dentro será no fim sobrar um. ontem já foi mais um aviso. Hoje aqui São Judas Tadeus está dizendo que isso tudo aí mas mas se se a gente vê tanto erro é na parte do governo governo se a gente vê tanto erro no meio de famílias que não tem mais controle que a filha fala o que quer o filho fala como quer será que juntando tudo isso o pior nós estamos vendo a igreja católica chegar ao ponto do que chegou até eu gostaria de perguntar as pessoas essas pessoas que não querem vir aqui mas que estão vendo estão escutando para ver o que é que eu falo aqui que São Judas Tadeus fala as pessoas já não sabem mais o que fazer da vida para ter um dia melhor e a própria igreja católica não reconhece o que está acontecendo com a humanidade se eu fosse um deles vocês me imaginem bem se eu fosse um deles então Deus botou uma igreja na minha mão e eu preciso levantar um dinheiro bom para aumentar isso aqui eu tenho que fazer alguma coisa para aumentar porque daqui a pouco a igreja não vai caber mais o povo vamos que eu desobedecesse a Deus gente agora eu quero fazer uma campanha para que vocês me ajudem eu quero construir uma coisa melhor para receber vocês eu quero fazer uma coisa bonita eu quero comprar uma rádio para transmitir está está vendo isso não está vendo mais assim uma coisa que que chame a atenção do povo o respeito que estão faltando com Jesus não é campanha para ajudar aqui ajudar aquilo ali para ficar uma coisa melhor para que isso mas para que imagine Deus vendo tudo aí como São Judas está dizendo a pobreza já não sabe mais o que fazer ainda tirar dos coitadinhos agradecemos a campanha você já sabe quem é das coisas de primeira qualidade custa dinheirão se eu fosse fazer gente eu vou fazer daqui diante uma campanha que eu preciso de uma rádio aqui olha o charlatão chegou hein charlatão aí o Vivaldino quer se enriquecer quer dizer que eu seria o charlatão lá não lá não lá não aquele lá é sagrado aquilo lá é casa é abençoada o mundo todo sabe que no Brasil é o que mais lá o povo vão se eles tem o direito eu também teria o direito porque Deus botou em minha mão e precisou eu precisava também de uma emissora que tenha potência para transmitir a missa vai eu fazer disso vai aí fazer eu isso aí ó o charlatão aí ó quer tirar dinheiro do povo primeiro as pessoas criticarem os meus parentes da ladinha ó o Vivaldino viu agora está dando o seu último golpe aí é isso aí gente que a gente está vendo né e o povo não está enxergando isso aqui São Judas Tadeu fala uma coisa tão séria já foi o tempo que a casa de Deus deixada por Jesus a Pedro não está sendo mais reconhecida como um templo sagrado o motivo disto tudo são os que vêm usando ela como uma fonte de comércio isto é muito sério é muito sério mesmo e vai ser a qualquer momento você imagina já há muito tempo atrás aqui não ficará um aqui não ficará um em redor da igreja aqui vai sumir de um jeito de uma forma não sei como só Deus aqui sabe a gente não está pedindo nada de mal para essa pessoa a gente está pedindo que Deus perdoe como ele pediu na cruz pai perdoai porque eles não sabem o que fazem mas aqui São Judas que sempre foi defensor e sempre é das coisas boas diz ele aqui sinto-me envergonhado de ver a igreja católica chegar ao ponto só pede só pede só pede por que que não vem ver aonde estão os coitadinhos morando lá debaixo das pontes no meio da estrada beira das estradas por que que eles não saem procurando não é só campanha 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 e comprando as coisas mais caras aí é fácil é muito fácil sair é a perca de fé é o descontrole ó gente nós temos que nós mesmo cuidar cuidar com o máximo zelo pelo Santíssimo Sacramento é o momento mais lindo da face da terra quando o sacerdote como aqui nós temos dá o máximo de respeito para com Jesus passa o dia passa a noite vem mês e vem ano não existe mais na terra um momento mais sagrado do que este esta hora feliz de vocês que estão acreditando estão aceitando e que venha venha antes do mal que vai acontecer para esses descrentes que não querem aceitar a verdade parece que eles fazem que estão eu quero pagar eu quero pagar para batizar eu quero pagar para casar eu quero pagar tudo eu quero pagar meu dízimo eu quero pagar tudo olha aqui São Júlio está dizendo aqui o povo já não sabe mais o que fazer da vida os impostos é cada vez mais aumenta tanto o imposto aumenta tudo meu Deus do céu eu não sei nunca tive salário mas salário não sei se é 800 ou 900 sei lá se você para viver com mil reais não é fácil agora com 800 ou 900 mais difícil é agora dali tirar tem que pagar o dízimo tem que pagar para batizar tem que pagar para casar se não tiver em dia não batiza isso é casa de Deus poxa Jesus Jesus teve piedade daquele povo que acompanhava ele que multiplicou os pãezinhos e o peixe para matar a fome e esses tiram da boca até o pãozinho ainda acha que lá dá certo e eu estou errado aí vai ser triste não é brincadeira gente é uma coisa muito séria isso é muito sério mesmo e aí daqueles que estiver lá dentro pensa porque é missa porque é a igreja católica e o que é que Jesus fez quando viu a casa dele lá dentro não passou a mão no chicote não deu agora vai ser varrido acabar com isso aí porque é demais é desumano que nem respeito pelo santíssimo sacramento ninguém tem mais lá dentro ninguém tem mais se entrega ao corpo de Cristo como fosse uma bolacha partículas caindo no chão pisando em cima o povo a maioria está cego não enxerga que quando falta como está faltando respeito para o dono da casa então não resta mais nada é só aguardar o momento que vai ser como diz aqui São Judas Tadeu tão logo será varrido este povo dentro da casa do dono como ele disse no começo se o inquilino que alugou a casa e que tem a casa na mão não está pagando o direito como o direito nosso é pagar com o que? com dinheiro Deus não precisa de dinheiro o nosso direito é pagar com respeito porque ele é o dono do mundo e ele está vendo que a maior parte da humanidade não paga nem o ar que ele respira nem agradece o ar explorando cada vez mais umas fracos ontem ainda falei no programa a campanha que eles também fazem agora para que as pessoas vão eleger não adianta prometer eu já disse vocês não devem prometer vocês não cumprem não tem condições de cumprir como é que vão querer dar comida eles não vão tirar do salário deles para dar comida para o povo ah mas eu vou endereitar o que está errado até hoje nunca vi isso aí endereitar vai ter tudo saúde educação para mim é tudo mentira Deus me perdoe meu Deus é tudo mentira a educação do modo de eu ver a educação começa por casa pelo pai pela mãe os que não souber educar seu filho hoje estão sofrendo agora vim lá de fora dizer que vai dar educação quanto mais estudo estão tendo pior está ficando porque não tem respeito com as coisas sagradas isso é educação a educação que eu entendo é você dar todo o respeito que merece a presença de Deus entre nós começa por ali respeito para com o pai com a mãe que puseram no mundo respeito com as velhos com as pessoas mais de idade como eu sou mas quase não se vê mais isso isso é educação vai para a televisão só fala porcaria só fala besteira vai para o rádio é a mesma coisa é música que dá uma vergonha de ouvir e onde é que está a educação gente fase não porque se eu for eleito primeira coisa é dar o alimento o salário melhor a saúde e a educação não não tem mais jeito não tem se você deixar de respeitar o dono deste mundo você vai perder o direito que teria para alcançar a vida eterna mas felizes vocês que estão junto comigo felizes de vocês porque aqui só se fala a verdade e cumprirei até o último momento quando entregarei nas mãos de Jesus a chave que a mim foi confiada a chave esse segredo entregarei na mão de Jesus é uma prova tão grande que a arca está ali para mostrar que ela é verdadeira é como Deus quer em nome da santíssima trindade vocês meus queridos que estão lá fora lá em outros países no Brasil vendo através da internet através da rádio camburiu e outras e tantas emissoras com a permissão divina eu vos abençoe a todo em nome do pai do filho do espírito santo vamos em paz vamos com Jesus Maria José bom dia